Os espadachins são personagens que lutam utilizando espadas, alguns mais especificamente seguem o caminho da espada e apenas usam elas em suas batalhas, já outros também utilizam os poderes de suas akumas no mi. E nesse vídeo eu estarei ranqueando os espadachins do One Piece, do mais fraco até o mais forte, e eu tenho certeza que você vai se surpreender com a posição em que o Zoro ficou, então assiste esse vídeo até o final pra não perder nenhum detalhe. E se você curte vídeos de tier list sobre anime, já se inscreve aqui no canal, toda sexta-feira eu estarei postando esses ranques, então pra você não perder nenhum vídeo já ativa o sininho das notificações, e também não esquece de deixar o like aqui embaixo, pois ajuda demais esse vídeo a ser divulgado, e agora você vai descobrir quais são os espadachins mais fortes de One Piece. Antes do vídeo começar eu queria saber, você quer aprender a desenhar seus personagens favoritos de anime? Clica no link na descrição que você vai aprender com o método fanart 3.0. E bora logo começando com o Fujitora, e bem, ele é um almirante bastante poderoso e um espadachin muito eficaz, a sua técnica com a espada somada aos poderes de sua fruta, o torna um personagem bem perigoso de se enfrentar. O cara simplesmente consegue invocar meteoros pra terra, fora isso já ouvimos lutando com personagens bem fortes como o sábio e o próprio do Flamingo. E claro, ele não é um almirante à toa, pra estar nessa posição você tem que ser no mínimo um personagem muito notório, então ele vai ficar na posição S. E agora, ele que muitos acham que é nível Yonko, o Relief. Não temos muitas informações da força que ele possuiu no seu auge, então vou considerá-lo na sua forma atual. Já ouvimos bater de frente com um personagem como o próprio Kizaru, que anda mais da mesma do que um almirante. Além disso, ele domina muito bem os três tipos de haki, podendo imbuir haki do rei a sua espada. Ele também foi imediato do Roger, o que não é pouca coisa. No entanto, ele não possui muitos feitos mostrados até então, então por falta disso, ele ficará na posição A. Brook. Ele também não tem muitos feitos com a sua espada mostrados na obra, porém, diferentemente do Relief, o Brook já mostrou possuir técnicas imbuídas da sua espada, com o seu poder do gelo. Além disso, já não foi mostrado que o Brook foi capaz de bloquear um ataque da Big Mom, apenas utilizando a sua espada. Sério, o cara conseguiu bloquear o ataque de um Yonko, e devido a esse feito, ele ficará na posição A. Ashura Doji. Ele sim é um verdadeiro espadachim, ele certamente tem tudo pra ter uma alta posição nesse rank, menos força. O Ashura não conseguiu nem mesmo derrotar o Jack, e ainda por cima ele perdeu pro Oden, que nem estava no seu auge ainda. King. Esse aqui é realmente muito forte, ele foi imediato da tripulação do Kaido, e também o segundo mais forte do bando, ficando apenas atrás do próprio Kaido. E bem, o King é um personagem que possui um ótimo domínio do haki do armamento e da observação, e isso contribui bastante pra sua habilidade com a espada. Ele é tão forte que o Zoro quase morreu pra conseguir derrotá-lo, o King claramente merece uma alta posição nesse rank. King Nemon. Esse aqui também é um verdadeiro espadachim, por mais que muitos o acham um personagem fraco, vai lembrar que durante o arco de Wano, ele conseguiu nada mais da medo do que cortar um ataque direto do Kaido. E sério, pra cortar o ataque de um Yonko, não é qualquer um que faz. Ele realmente só não ficará em uma posição maior nesse rank por não ser tão poderoso quanto os outros que estão na posição S. Trafagar LOL. O estilo de luta dele é realmente muito interessante. Ele luta usando os poderes de sua fruta somado ao da sua espada. Fazendo isso, ele conseguiu até mesmo ferir o Kaido internamente. E mais pra frente, já com seu despertar ativo, ele literalmente fatiou a Big Mom. E tão só dele literalmente ter conseguido cortar dois Yonko, que possui uma pele quase que impenetrável, já o faz merecer a posição S. Denjiro. Esse aqui é um dos que mais me surpreenderam no arco de Wano. Eu realmente achava que ele seria tão fraco como os outros bainhas. No entanto, no anime vimos que ele conseguiu até mesmo lutar e segurar ataques do próprio Zoro. E isso não é pouca coisa. Infelizmente, Denjiro foi pouco explorado no anime. Então vou deixá-lo na posição A. Por falta de feitos. Vista. Ele foi um tipo antes dos piratas do Barba Branca, provavelmente um dos mais fortes. Ele também não possui muitos feitos mostrados. Porém, durante a guerra de Marineford, não foi mostrado ele batendo de frente com o próprio Mihawk. E só dele ter conseguido bater de frente com o Mihawk sem se cansar, já mostra que ele é bem abridoso com a espada. Então, por especulação, eu irei o classificar como alguém do nível S. Shiryu. Ele é possivelmente o imediato do bando do Barba Negra. Ou seja, ele é o signo mais forte do bando de Yonko. Ele possui os poderes da Sukesuke no Mi, que o dá a capacidade de ficar invisível. E só isso já é suficiente para ele ser muito perigoso. Apenas personagens com um haki da observação muito poderoso conseguem prever os seus ataques. Isso porque ainda nem sabemos o seu nível atual de força. Então, considerando que os piratas do Barba Negra tiveram um power up muito grande durante esse tempo, eu o deixaria na posição S. Tashigi. Ela também é uma personagem que não possui muitos feitos no seu histórico. Durante a obra, a vimos como uma personagem bem mediana em comparação com os outros espadachins. Então, eu vou deixá-la na posição B. E agora a galera diz ou... Bem, eles foram derrotados pelo Jack. Então, só por causa disso, eles irão ficar na posição C. Oden. Ele foi sem dúvidas um dos espadachins mais poderosos da sua época. Ele era tão forte que personagens como Barba Branca e Roger o admiravam. Ele possuía um ótimo domínio dos três tipos de haki. E imbuindo o haki do rei a sua espada, ele fez uma enorme cicatriz no Kaido, que possui uma pele praticamente impenetrável. Não tem muito o que falar. O cara é realmente muito forte. Ryuma. Parecido com o Oden. O Ryuma foi possivelmente o espadachin mais poderoso de sua época. Ele ficou conhecido como um lendário personagem devido a sua força e a sua habilidade com a espada. Não temos muitas informações sobre o seu poder no auge. Mas só dele ter sido tão reconhecido, já vale a posição S. Shanks. Um dos quatro imperadores e provavelmente o mais forte. Ele possui domínio de todos os tipos de haki. Tendo o haki do rei mais poderoso da atualidade. Ele é um espadachin tão habilidoso que ficou conhecido pelos seus duelos contra o Mihawk, que é o atual espadachin mais forte do mundo. Com a sua espada, ele parou um ataque do Akainu como se não fosse nada. E vai lembrar que o Akainu é o personagem mais forte da marinha. Então devido a todos esses feitos, ele ficará na frente dos outros personagens da posição S. Zoro. E esse aqui é o que todos estavam esperando. Atualmente, ele está realmente muito poderoso. Principalmente agora que ele possui a Ema, a antiga espada do Oden. Utilizando os poderes de suas espadas, o Zoro conseguiu abrir uma cicatriz do Kaido. Fora isso, ele solou o King, o segundo mais forte dos piratas das férias. Ele está de fato chegando muito próximo do nível do Mihawk. Mas esse ainda não é o momento pra isso acontecer. Então por enquanto, ele ficará aqui atrás. E por fim, é o Mihawk. Esse aqui não tem muito o que falar. Já foi feito no próprio mangá que ele é superior ao Shanks na habilidade com a espada. E além disso, já foi citado que ele lutou até não ter mais ninguém que o conseguisse vencer. E assim, ele se tornou o melhor espadachim do mundo. Então sem dúvidas, ele ainda é o dono da primeira colocação. Mas e você, concordou com essa lista? Quem é realmente o melhor espadachim de One Piece? Comenta aqui embaixo, porque eu vou dar coração em todos os comentários. E no mais é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, pois ele é muito importante pra ajudar esse vídeo. E também se você for novo, também o que você está esperando? Já se inscreve e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. E no mais é isso, galera. Muito obrigado por tudo. Fui!